Sempre soube, acredita, família, tá ligado? Pra cima Até acho que tá muito pesada as letras, mano Ou tá suave? Tá forte pra cá, nem nem brilha mais que a luz Sempre soube que sou bravo, acredita Vou querer tragar o sonho, nunca vão roubar minha luz Meu aniversário, acordo já, degustando whisky Parabéns parceiro, acorda, bora jogar uma sinuca Valentine está na mesa, self delay, desfruta Subiu a brisa, mergulha na piscina pra ela acalmar Hoje é na pouca, a mente vai tentar Tira o zóio de mim, manos tão tramando, tira o zóio de mim Muito tempo atrás que já tramavam, que era em nosso fim Ando livre com meus irmãos, sim, sabe Deus me fez assim Aquele sangue bom tem a linha, se atravessar, será seu fim Pousado Quero ver você tentar Fundamento errado, na quebrada cê tem de sobrar Se achar o rei, cuidado, sempre cê vai me trombar Quer ignorar? Gritou lua sete vezes, eu não vou te olhar É seu dom, busca o sonho que cê chega, chega do E seu som, visão extra pra menor favela do Estourou Pousado, tá furioso, intrigado Jesus sabe, lembrarei daqueles que estavam do lado Nego, o que cê falou? Não te ouço, nego A noite chegou? Não te ouço, nego Nenes faixa, não esperava novidade, nego Medeus tarda, mas não falha, não é verdade, nego Mamãe nunca ouviu Nenes chamado de covarde Paginete bis, lancei a vareta, agora tô de injecte Minha fé em Deus não falha, faço minha pressa Me deixou de lado da rasteira, a gente nunca esquece Da ponte pra cá, Nenes brilha mais que a luz Sempre soube que sou bravo, acredita, fã que esses abutas Vão querer tragar o sonho, nunca vão roubar minha luz Meu aniversário, eu acordo já, nego Stanois Acorda, bora jogar uma sinuca A brisa mergulhando na piscina pra ela calmar Hoje é na pouca, a bitch vai sentar Esquece, é isso Temos